Sim, esse vídeo é pra gente provar juntos o novo miújo de doce. E eu tenho cobalhas. Infelizmente. Nem dá pra dar zoom nessa... E assim, assim como eu faço o meu miújo, e eu coloquei aqui os 200ml de leite, e aqui os outros 200ml de leite, já tá fervendo, eu vou botar aqui o... Jacarrão, peraí. E aqui os dois danados, ó. Os dois danados tá aqui. Já tá quase molinho aqui, os dois... Vem, parece que vai ficar bom. E ó, esse aqui vai ser o de brigadeiro, tá quase molinho já. E esse aqui vai ser o de beijinho, que já tá mais molinho ainda. Acho que é porque esse fogo aqui tá mais alto do que esse aqui. E eu acho que já tá quase mal. Vem, é muito estranho, porque eu tô com a sensação de que vai ser um miújo normal com creme de leite, tá ligado? E não, um miújo doce... Tô meio estranho pra caramba. Bom, já desliguei. Ele parece que dá um... O leite fica meio cremoso, por conta do macarrão mesmo. Acho que tem alguma coisa no macarrão que deixa o leite meio cremoso. E deu uma queimadinha aqui, porque como é leite, meio que gruda nas bordas, né? E esse aqui, que é o de brigadeiro, ele meio que dá também, tá vendo? Fica como se eu sumingar o leite, ele dá uma misturada no... Enfim, eu vou botar agora o pacotinho aqui com o barulho, peraí. Pronto, esse aqui é o de beijinho. Vou botar o pacotinho do leite e dá uma mexida aqui, né? E se você é uma pessoa que quebra o macarrão, eu já não confio em você, tá? E agora, o de brigadeiro. Bem, o cheiro do brigadeiro é bem bom, hein? Tem cheiro de... Tá ligado de granulado de bolo, tá ligado? Aqueles pacotinhos de granulado de bolo. Peraí, deixa eu trocar a mão de novo. Peraí, eu vou deixar terminar de preparar aqui os dois e vou botar no potinho e mostro pra vocês. Pronto, pessoal. Essa aqui é a textura, ó. Vou mostrar bem perto que é pra vocês tentarem entender, assim. Fica como se fosse um molho espesso, um molho mais grossinho que fica quase todo junto do macarrão, tá ligado? Não é um molhinho que nem o do miojo normal, não. Vou mostrar o de beijinho agora. Pronto, esse aqui é o de beijinho, ó. Ele também fica parecendo aquele molho branco. Parece macarrão. Ei, parece um miojo normal de molho branco, velho. É, vocês vão comer, peraí. Tá quente, né? Pronto, esse aqui, o que ela tá experimentando é o de beijinho, ó. E o que a outra vai experimentar é o de brigadeiro. Isso, uma garrafada bem generosa. Não, generosa não tá. Ela gostou, ó. Tá quente? Não é ruim, não. Tá quente, mas não dá pra comer. Não é ruim, não? E aí? Tem um... é gostoso. Tem um pouquinho, sei lá, um pouquinho. Vai, tu. Tem cheiro de mafinha. No final. Que porra é essa, velho? Esse é bom. Como que eu sivesse comendo até dicas? Ela tá digerindo o bagulho ainda, o que ela acabou de sentir. Doido, que merda. Muito ruim. Se você comer, pensar que a dica daqui é mais fácil. Super homens expectativa, mas eu achei que era menos ruim que isso. Pior que eu nem sei, velho. Tem cheiro de bolacha barata. Meu amigo. Aquela bolacha bem barata de enrala. E a textura é mais boa. Vai, tu agora, do beijinho. Aqui parece que deu errado. Não, tem cheiro de munguzá. Ih, caraca, é verdade. Cheiro de munguzá. Putz, mano. É verdade. Eu tava tentando lembrar o cheiro. Não era arroz doce, pô. O povo do sul dizendo que era arroz doce. É munguzá, velho. Cheiro de munguzá. É, porque tem o cravinho no fundo. Mas isso aqui é pior. Galen vai virar. Galen vai virar. Ai, caraca. E aí? Isso aqui não. Não dá, né? Não chega a ser comível. Você não vai comprar esse aqui. Ah, nossa, que vontade de comer ali hoje de beijinho. Não. Só que esse, ele ainda desce. Ainda dá, né? Entendeu? Não dá uma ânsia. Esse é péssimo. A textura dele é estranha. O gosto no começo é um gosto de massinha. Não quer mais não, esse aqui? O outro eu tava traçando. Tava amassando. É porque esse aqui, ele parece realmente. Esse aqui ela não conseguiu amassar, não. Esse eu nem coloco de novo. É porque esse aqui, você fecha o olho. Partindo de joelhinho. É ameitável. Eu tenho a impressão que... Eu não sei se foi como tu fez, mas... A textura desse é diferente desse. Não, o macarrão é outro mesmo. Ah, é outro? É. Ah, então é isso. É mais doinho. É, pronto. O macarrão é outro. Mas foi o mesmo tempo, os dois. Foi o mesmo tempo, os dois. A preparação foi o mesmo tempo e tal. O mesmo, o mesmo quantidade de leite, mesmo tudo. E outra, eu não botei os 200 ml do coisa. Eu botei 230 ml. Foi um pouquinho mais. Aí ele ficou... Não, aí ele ficou... Aí não ficou... Não ficou, tipo, aquela pasta que os caras fazem. Porque, pô, eu nunca coloco a quantidade que eles colocam no plástico, porque sempre fica uma merda. Aí eu disse, não. Eu não vou seguir o que eles estão falando. Aí eu botei a quantidade de leite um pouquinho a mais. Mas pode ser que se botasse um pouco mais de leite aqui, eles ficassem menos que a sua pesquisa. Não, não. Não, eu podia colocar um pouco mais. E agitar ele a salvação. Mas, ó, eu vou... Acabar com a fabricação. Mas eu vou consertar. Eu vou consertar. Eu vou fazer outro vídeo mostrando como é ele melhor, mais gostoso. Você vai ver, você vai adorar. Amanhã você vai estar amando esse miojo aí. Eu garanto a você. Agora eu vou testar, peraí. Eu vou estar doendo. Agora sou eu que vou esperar. Esperar. Experimentar. Peraí. Ele não é grande não, que nem o outro, que fica penduradinho. Ele parece que já vem cortado, né? É. No final, ele vai dar uma amenizada, mas não... Véi, ele é... Ele não tem gosto de brigadeiro. Ele não tem gosto de brigadeiro, não. Nem de nascar, nem de nada. Pronto. Não tem aquelas bolachas recheadas. Só que aí o recheio não tem gosto de chocolate, mas a bolacha tem menos ainda. Pronto, ele é o gosto da bolacha de chocolate. Tá ligado? Aquelas... É como ela disse, bolacha barata de chocolate. Não é. Tá comendo e bom. Não. É que não é... Véi. Engoli o macarrão e ficou ainda, ó. Eu engoli o macarrão e ficou na metade do meu. Não, ele não... Não achei horrível, não. Não achei ruim, não. Tipo, ah, não vou comer nunca. É, eu não vou comer nunca, mas eu também não vou... É, eu não vou comer nunca mais isso aqui. Então, eu vou comer o outro que eu vou preparar melhor, né? Eu vou melhorar. Mas eu acho que eu não... Não pancaria, não. Assim, comer de novo, comprar... Não é bom, não. Terceira garfada, véi. Tá dando a terceira chance. É, não dá. Não é bom. Não é bom, não. Mas também não é ruim, não. Ih, nada, pô. Não, não, deixa de coisa. Vocês exageram demais. Não é tão ruim assim. Ah, você gostou do trailer da Mulher Rude. Ah, vocês que são tudo... Você tá quebrado, cara. Vocês que são tudo estranho, pô. O seu seu inscrito tá quebrado. As pessoas só sabem reclamar das coisas. Eu sou uma pessoa que ama as coisas, entendeu? Meu Deus, tá tão bom, véi. Véi, se fosse um macarrão de milho, ia ser sensacional isso aqui, véi. Aí você bota sabor munguzá na próxima leva. Não, meu amor de Deus, sabe que eu levo ou não? Próxima leva, miojo especial doce. Macarrão sabor munguzá. Mesmo tempero, mesmo temperinho, porque é bem parecido, tá? É cravo e tal. Bota um coquinho, bota um coquinho. Bota outro pacotinho junto com o coco. Aí você munguzá ali. Depois, aí, tá anotado, né? Esse é bom? Não, eu não comeria, mas... É mais aceitável que o outro. Ele é mais cheirosinho também. Hum, hum, hum. É bom, é bom. Não, é bom, é bom. Ó, dos dois, esse aqui é pra mim, pelo menos pro meu gosto, é bom. Esse aqui é quase ruim. Quase... Meus cachorros não me deixam... Quase ruim. Esse aqui, o de brigadeiro. Mas esse aqui é bom. Esse aqui eu até daria uma chance de comprar outra vez. Eu daria uma chance de comprar outra vez. Eu compraria outra vez. Esse aqui, eu compraria outra vez pra comer. Sim, pô. Ele é pouquinho, ele é metade do miojo normal. Agora, esse aqui eu não compraria de novo. Esse aqui eu compraria. Pô, não, vamos lá. Tá de madrugada, assim, você quer comer uma parada doce diferente que você nunca comeu na vida. Você tá, meu irmão, eu vou comer essa porcaria desse doce de goiaba que tá aqui na reladeira. Come isso aqui, véi. É gostosinho, pô. Aí eu não como doce nenhum, tá vendo? Não, eu como. Vou dormir. Eu como isso aqui. É, vou dormir. Vou dormir. Não, bom, é isso aqui. Bom, ó, vou dar uma nota entre comidas doces que eu já comi. Vou colocar aqui, ó, doce de mamão. Doce de mamão. Dez. Né? Quebra-queixo. Dez. Tá bom? Doce de goiaba. Tô acostumado? Eu já comi várias vezes. Nove. Nove, dez. Tá lindo. Isso aqui, doce de leite. Dez. Tá vendo? O que é que é sete? Qual é o doce que eu acho sete? Brigadeiro, sete. Eu não sou um, né? Brigadeiro, sete ali. Isso aqui tá na faixa do quatro, cinco. Isso aqui, ó. Quatro, cinco. Sabe? Isso aqui cinco. Isso aqui quatro. Tá três. Isso aqui três. Não, isso aqui tá um nota cinco. Sabe? Sabe o que é um? Nota um. Doce de giló. Já comeu doce de giló? Tá uma porcaria doce de giló. O Muricy. Não, o Muricy é bom. Para com... Desliga essa câmera aí e você sai. Para que você pega... O Muricy é bom. Agora, isso aqui... Não. É isso. Muito obrigado. Por favor, deixa o like. Se inscreve. Brigadeiro é ruim. Se inscreve. E comenta aí embaixo se você já experimentou, se você quer experimentar. Vale a pena comprar pra experimentar. Se for baratinho aí na tua cidade. Vale a pena. Tchau. Tchau.